I love you baby I love you baby You don't know know what is going on I love Father I love you baby I'm always looking for a beat I'm always looking for perspective I'm always looking for a beat If he is looking for my body O que é que é isso? Mantenha-me sozinho, mantenha-me sozinho Pabou o meu coração, poder em bigode Muita peixe anote, me dito a morte Minha coração, pode decorrer um dote Meu sistema é super amizote Baby, baby, eu vou ter mimote Vou desfé-me no meu filhote Me apabou o meu bigode Na minha corte, já vou de trote Meus roupas já te trote O que fazer é só barcote Minha matéria, já tô com dote Vou coro, já me dito a bigode Vou caber, me dito a bigode Baby, baby, me dito a morte A primeira vez que eu não sou Poder em bigode Pabou o traje, já tô com dote Minha matéria, já tô com dote Minha matéria, já tô com dente a morte Baby, você sabe, você sabe Vou desfé-me no meu Baby, você sabe Vou desfé-me no meu Baby, você sabe Baby, você sabe Vou desfé-me no meu Baby, você sabe Eu amo você, eu amo você Eu amo você